Fala pessoal, bom dia! Vou mostrar um pouquinho do estoque hoje pra vocês Aqui na localiza Seminovos da Embiribeira Peugeot Active Pack 208 automático 2021 Pronta entrega Onix Joy 2020 1.0 disponível Esse modelo é 20 Joy Pra finalizar as novidades de hoje Tem essa Tracker aqui Premier 2021 1.2 Turbo Essa é a top de linha, tá? Teto solar, banco de couro, motor turbo Vamos dar uma olhada nesse carro Jamie é um homem responsável Bom dia, bom dia! St 전 som Leslie 1.3 E aí